Música Agora, aqui ó, é que nem o espigão, né? O espigão, você viu que na hora que você clica aqui, ele cria essas linhas, né? Tá vendo? Por que que ele cria essas linhas aí? Porque desde aqui, o polar aqui, você dá um enter lá na direita, aí abre ele. Você clica lá, abre. Aí aqui, o objeto Snap, isso daqui é pra achar os pontos, né? Você tem que deixar elas todas ligadas assim, ó. Na hora que você abrir o seu, isso, deixa desse jeito, beleza? Aí o polar, aqui ó, o meu tá 45, tá vendo? Se você deixar 90, vai ficar só 90. Aí como você seleciona aqui 45, aí ele acha 45 e acha 90 também. Então é melhor deixar aqui, ó. Beleza? É isso aí. Então vamos continuar. Aí, vamos criar os arroxantes aqui, ó. Né? Arroxante. Clica duas vezes aqui dentro. Arroxante. Aí vamos colocar ele em uma cor. É, vamos colocar uma corzinha aqui, diferente. É, esse daqui, ó. Ok. Então vamos já pegar ele, né? Arroxante. Bom, aqui fica uma meia. Aqui. Depois que você fez aqui, ó. Se você clicar nele aqui, ó. E daqui você levar lá, ó. E dá um ESC. Já, já foi. Mas vamos supor que você tá com ele aqui, ó. Um ESC. Aí você quer prolongar ele lá. Aí tem aqui, ó. Estende. Você clica aqui, dá um ENTER e clica nele. Entendeu? Aí, essa linha aqui, ó. Né? Se você quer jogar ela do outro lado, você vem aqui, ó. Se você quiser, mas é só fazer direto, né? Um exemplo. Você clica aqui. Você vem aqui no meio da camieira, ó. Ó. Entendeu? Aí, ó. Nós tá criando uns arroxantes. Agora vamos ver quantos que tem 10 metros. Então vamos colocar a cada 2 metros, né? Aí a gente vem aqui, ó. Puxa pra casa, coloca 2, ENTER. 4, ENTER. E 6, ENTER. E 8, ENTER. Tá vendo? Já ficou tudo com 2 metros. Ó. Certo? 2 metros. Tudo com 2 metros. Beleza? Então é isso aí. Você quer jogar aqui cada... Vamos dividir isso daqui pra 4. Né? Aí tem isso daqui, ó. Divide, ó. Divide. Tá? Você clica nele. Clica lá na linha. Ela ficou tracejada. Daí você digita 4. Não apareceu aqui, ó. Porque faltou selecionar um objeto aqui, ó. Então você vem aqui no formate. Aí você vem aqui em ponto estilo. Certo? Aí nós vamos clicar nisso daqui, ó. Ok. Tá bom. Certo? Aí você vem aqui, ó. Copy, né? Eu vim aqui a copy. Dá um ENTER. Eu vim aqui. Na hora que ficar bolinha assim, ó. Só clicar, ó. Aí esse daqui, ó. Esse daqui é trinho. Aqui é pra cortar. Clica aqui. Clica aqui. Aí você vê aqui, ó. Dá ENTER, né? Vai cortando, ó. Certo? Aí, aí pra criar as linhas aqui, ó. Você pode criar tudo grande. Não tem problema. Tá vendo? Aí vem aqui de novo. Trem de novo. Clica aqui. Clica no espigão. E corta os três de uma vez, ó. Certo? Aí a gente pode apagar isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Dá um ENTER. Opa. Dá pra apagar. Acho que ele copiou. Apagou. Aí a gente vai fazer um MIRROR aqui, ó. Certo? Vem aqui no meio. É. Certo? Aí esses daqui também a gente dá pra jogar lá também, ó. Só vim aqui, ó. Prontinho. Beleza? Então aqui nós vamos criar um LAYER TERÇAS, né? Vem aqui, ó. Clica duas vezes. Duas vezes, TERÇAS. TERÇAS. Vou colocar um amarelinho, só pra mudar um pouco, né? OK. OK. Aí a gente seleciona aqui, ó. Seleciona aí. Seleciona aqui. Aí, ó. Aí vem aqui, ó. TERÇAS. Beleza? Vou estar mandando a quarta aula. Beleza? E aí, ó.